Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tactos Podcast, o podcast de negócios da Tactos, que traz convidados incríveis e também um bate-papo incrível com convidados de dentro da própria Tactos, como é o caso de hoje, onde hoje nós temos algumas coisas importantes a dizer para vocês. Primeiro que a gente vai inaugurar hoje um novo quadro aqui no Tactos Podcast, que é o quadro Papo com Sócios. Nesse quadro, você vai ter a oportunidade de a gente bater um papo sobre determinadas temáticas com a participação dos sócios da Tactos e o Bruno. Hoje é o meu co-convidado aqui para ajudar nesse co-apresentador, vamos colocar assim, né? Para ajudar nessa tarefa aí. E nós vamos falar sobre como ter resultados em 2023. E aí, o segundo aspecto importante que eu quero dizer, que esse é o último podcast de 2022 e é um podcast especial, porque a gente fecha um ciclo de entrega de podcast em 2022 e preparamos aí já conteúdos para 2023, que vai ser ainda mais intenso do que foi em 2022. E o terceiro aspecto também a ser comemorado, essa é a 50ª edição que fala? 50ª. 50ª edição, ou seja, o episódio número 50 do nosso podcast. Uau! É, Bruno, chegamos a 50 episódios. Agora, imagine o desafio que nós temos para 2023, né? Eu acho que vai ser sensacional, porque com tudo a gente chegou a 50, imagina o que vai vir em 2023, com tudo que a gente está construindo. Vai ser extraordinário. E para você que está acompanhando o nosso podcast, e você acha que você pode ajudar com algum conteúdo que faça sentido, você pode entrar em contato conosco. É só chamar ali no site da Tactos, tem lá o nosso WhatsApp. Pode chamar o nosso time lá, e aí o nosso time vai conversar com você, vai entender, né, o que é que você pode ajudar em termos de conteúdo aqui para os nossos participantes aqui, para aqueles que acompanham todo o conteúdo do Tactos Podcast, né? Tanto pelo Spotify, quanto pelo YouTube, por aí vai. Tá bom? Mas vamos lá. Então, a temática de hoje é como ter mais resultados em 2023. Cara, é... Antes de falar em 2023, a gente tem que pensar um pouco sobre o ano anterior, né? Porque, na minha visão, tá, como gestor, os aprendizados que nós carregamos de um ano anterior, eles servem de base para a construção do que vai ser buscado de resultado no ano seguinte. É isso mesmo. Mas não necessariamente o que nós fizemos em 2021, 2022, a gente vai replicar em 2023. Porque o cenário, ele está em constante mudança e alteração. E a gente tem que se adaptar a tudo que está acontecendo ao nosso redor. É. Na verdade, se a gente pensar, até mesmo dentro de uma estratégia de planejamento, o cenário, ele vai mudando muito no meio do ano, né? No meio do ano. Então, é por isso que o planejamento não pode ser algo que te... que te... é... prende, né? Na palavra certa, não é prende o que eu queria dizer. Congela. Que te congela, mas também na palavra que eu tinha pensado. Me fugiu a palavra agora. Mas o mercado é um mercado que muda com muita frequência. E, consequentemente, a gente precisa ter o poder de adaptação. Certo. E se você não for capaz de se adaptar e você burocratizar o seu negócio por conta de um planejamento, aí você trava o seu crescimento, trava os seus resultados. Você não consegue ter ali a flexibilidade de se ajustar a um novo parâmetro que a gente tem na mudança do mercado. Ou seja, como você disse, a gente faz uma previsão de cenários, mas essa previsão de cenários, ela serve para embasar o que vai ser feito. E, obviamente, se você não faz isso, você não tem norte. E quando você não tem um norte claro, você chega em todo lugar. Quer dizer, chega em lugar nenhum, né? Chega em lugar nenhum. Porque você acaba não tendo ali aonde você quer chegar. Você pode até, sim, ter resultados, mas talvez os resultados seriam muito mais potencializados se você tivesse um norte muito mais claro. Então, o planejamento te dá essa clareza. Então, é uma das coisas que fez a diferença para a Tactos desde quando nós começamos a planejar cada ano. E é tão interessante a gente pensar no planejamento o tão quanto de construção é feito esse planejamento, né? Porque, primeiro, a gente tem que ter bases. A gente tem que ter números. A gente tem que entender o cenário para planejar o cenário futuro, né? Porque não adianta a gente planejar também algo sem a gente ter números para isso. E por isso que é muito interessante, dentro desse planejamento, todo... Aí vem o seu papel, né? De CEO da empresa, de conseguir compilar todos aqueles dados ali para um novo cenário. E o legal de tudo é o tão quanto importante esses dados, essas informações, são para entender o que, de fato, nós erramos no anterior. Não errar, né? Mas o que a gente, talvez, falhou em determinado momento na execução de algum produto, alguma tarefa, alguma coisa específica. Então, isso é muito importante, esse cenário. Exatamente. Os números, eles não mentem, né? Desde que você tenha os números certos, né? Senão, ele pode te dar uma visão míope. Por exemplo, se você somente olhar um lado dos números, você pode enxergar somente uma vertente do que eles mostram e não enxergar a totalidade. Então, como gestor, a primeira coisa que você tem que pensar é quais são os números que fazem parte do seu negócio. E entender que os números que fazem parte do seu negócio, eles vão ser adaptados conforme você vai evoluindo o seu negócio. Então, se você está numa fase mais inicial, você talvez não tenha que olhar tantos números como nós, nesse caso, temos que olhar hoje. Porque a nossa gestão se tornou muito mais complexa. Sem dúvida. E, consequentemente, nós temos que nos adaptar, ano a ano, para entender o que é que faz sentido para aquele momento que nós estamos vivendo. E nós sabemos que, ao olhar para frente, a gente vai também evoluir na concepção desses números. Mas, ao mesmo tempo também, os números, eles não podem ser demais, o que torna um pouco confusa a sua interpretação. Então, se você olhar muitos que a gente chama de QPIs, que seriam indicativos de performance, se você olhar muitos indicativos diferentes e você se ater a tantos indicativos, talvez você fique também estagnado porque você fica sem entender o que você pode fazer de fato. Você se perde, né? Se perde. Então, você precisa linkar quais são os QPIs que fazem sentido para aquele momento. E aí você se apegar àqueles indicativos para que você possa tomar decisões em relação ao planejamento do ano seguinte. Eu acho tão interessante você falar isso, porque até recente, assim que eu assumia o departamento de marketing da empresa, tivemos uma reunião, juntamente o marketing com o comercial, e você estava passando na hora e você foi lá e ficou sentadinho ali. Eu percebi que você ficou ali para prestar atenção um pouquinho na reunião e depois chegou para mim assim, com que base, com que número, com que informação vocês estavam fazendo uma reunião para pensar o que iria fazer se vocês não sabiam de fato o que já tinha sido feito. Então, aí você falou assim, Bruno, para mim, aquela reunião ali não teve validade, serventia nenhuma, estrategicamente pensando no negócio. Claro que teve coisas positivas que foram discutidas ali, mas não para aquilo que vocês determinaram. Ou seja, sem informação, a gente não consegue fazer nada. Pois é, nem lembro disso. É, mas eu lembro. É marcada. Quem bate, esquece. Quem apanha não esquece. Apanha é a moda de falar, mas foi uma construção. Sim. E um aprendizado. Mas, de uma certa forma, isso para mim parece muito óbvio, entendeu? Só que, mesmo parecendo óbvio, em determinados momentos, eu cheguei à conclusão de que eu deixei de olhar alguns números. Tá. Então, a gente precisa também ter essa clareza, fazer essa autoavaliação sobre a sua função de gestor. Porque a função de gestor é uma função que você tem um eterno aprendizado. E o que te levou até aqui não é o que vai te levar no próximo nível. E você se preparar para esse próximo nível implica, talvez, você desconstruir alguns preceitos que você determinou antes para que você possa criar novas camadas de gestão. Ou seja, a gestão vai se tornando mais complexa à medida que você vai crescendo. e talvez o olhar para alguns elementos que você não tinha antes, você passa a ter que ter. Só que você também precisa se organizar para que esses elementos, eles fiquem mais clarificados para você. Então, nós tivemos a nossa reunião de planejamento estratégico, a primeira reunião, né, que antecede a virada do ano. E eu trouxe os números, por exemplo, do que aconteceu até o mês 11 de 2022. pelo dash que vocês viram lá, eu acho que dá para você entender um pouco o que é essa clareza, né? Porque dentro daquele dashboard a gente reúne os números que são os números principais do nosso negócio. E o que a gente precisa olhar. E aí, olhando para esses números, a gente começa depois a enxergar, tá, mas esse número aqui que está de uma forma organizada de forma mais macro, então agora vamos olhar isso de uma forma mais detalhada. A gente começa a olhar de uma forma mais detalhada. um exemplo prático. A gente tem uma verba de marketing, que é uma verba considerável, e essa verba de marketing é um dos elementos impulsionadores do nosso crescimento. Só que, quando você tem uma verba muito grande, você precisa começar a olhar muito mais de perto a utilização desse dinheiro. Porque é muito fácil você se perder. Se você não fizer um controle, não segregar melhor essa verba, não entender claramente como que cada canal está performando baseado no que está sendo investido, consequentemente, você deixa de potencializar resultados, você traz um crescimento que te torna mais caro, isso reflete no quê? No seu custo de aquisição de cliente. Toda empresa tem um custo de aquisição de cliente. Principalmente um negócio de recorrência, principalmente um negócio de infoprodutos, como é o caso da maioria dos nossos clientes. Para você trazer um novo cliente para a sua base, você paga por esse cliente, você tem um caque. Agora, como é que você pode, por exemplo, diminuir o custo de aquisição de cliente? Então, conforme você vai escalando a sua verba de marketing, conforme você vai investindo mais, é muito mais fácil você se perder, entendeu? Até porque também, se você tomar uma decisão errada, você deu uma piscada, você gastou dois, três, cinco, dez mil reais, entendeu? Você está lá com as campanhas rodando e as campanhas estão consumindo uma verba. Se você deixou de olhar um detalhe, quando você vai parar o trem que está em movimento, o trem ainda vai percorrer um período ali de espaços de metros até parar. Então, imagina um trem que está em movimento de forma acelerada. Imagina para parar esse trem, entendeu? E aí, como ele está acelerado, qualquer piscada que você dá, ele percorre vários metros, né? E é mais ou menos isso que acontece em uma empresa que está em um crescimento acelerado. Então, ela gasta muito dinheiro e se ela não olhar os detalhes, ela se perde. E aí, quando você passou o ano, você percebeu, por exemplo, que talvez o resultado foi aquino esperado. Então, conseguir mensurar de um lado qual é o valor que está sendo investido, como esse valor está sendo investido em cada um dos canais principais, qual é a performance desses canais, qual é o custo de aquisição de cada cliente em cada canal, como é que um canal consegue potencializar o resultado de outro canal, são vários elementos que fazem a diferença quando você começa a olhar isso de uma forma muito mais clara. E é muito interessante porque se a gente pegar o Dash que você apresentou na reunião estratégica do ano anterior, esse já teve um crescimento de informação e clareza muito maior. Porque, querendo ou não, colocamos peças-chave aqui dentro, pessoas profissionais que ajudaram a trazer clareza dessas informações para a reunião estratégica para a tomada de decisão. Porque não necessariamente a gente não vai saber tudo. E tem profissionais aqui que fazem coisas muito melhores do que a gente, isso é fato. E tem que fazer mesmo. mas teve peça-chave no financeiro que nós colocamos aqui dentro que de fato trouxe uma clareza de informação e ajudou você no seu Dash para você apresentar para a gente. Sim. E isso tem a ver também com esse projeto, essa jornada de maturidade. Então, pegando o que você acabou de falar e colocando de uma forma prática para a galera poder entender. Então, você está numa jornada de crescimento. E aí, imaginar, por exemplo, a sua empresa está faturando ali um milhão de reais por ano. Então, faturamento ali de 80 mil mais ou menos por mês. Você olha alguns elementos, você tem uma gestão financeira que é mais tranquila de fazer, a quantidade de pessoas envolvidas numa operação de resultado é menor. Aí, você de repente está faturando depois três milhões de reais. Então, você está faturando três vezes mais. Não dá para você gerir da mesma forma. Você precisa acrescentar novos elementos. Só que, em determinado momento, você percebe que sozinho ou talvez com pessoas que têm ainda uma visão mais júnior, talvez não tão sênior que você precisaria, talvez comece a te faltar elementos complementares para a tomada de decisão. E o gestor, se ele tiver que preparar todos os elementos para a tomada de decisão e ainda tomar a decisão, ele gasta muita energia em relação a isso. E talvez ele mesmo se perde um pouco nessa análise. Porque é mais fácil a gente analisar aquilo que a gente recebe do que a gente analisar aquilo que a gente prepara. Entender que você tem limitações sobre a preparação daquilo que você precisa é importante. Então, hoje eu tenho total clareza que eu não tenho condições de ficar no nosso sistema de gestão financeira fazendo qualquer lançamento, fazendo ajustes de lançamento, fazendo segregações específicas de como que estão segregadas as nossas receitas, despesas e por aí vai, tomando algumas decisões estratégicas sobre essa parte operacional. Só que essa construção de como vai ser isso, eu participo. E aí, depois definido isso, eu preciso das pessoas para que as pessoas possam proporcionar esse tipo de informação. E aí, qual é o meu enfoque? É pegar essa informação e trazer ela numa visão muito mais clara para a gestão. Ou, também, numa outra fase, ter uma pessoa que já te dá essa informação de uma forma mais clara para a gestão para que você possa, através da informação já clara, você tomar as decisões. Então, o tomador de decisão, se ele tiver que preparar toda a informação para tomar a decisão, fica muito mais complexo. Então, esse olhar de fora como gestor é fundamental. Até porque, também, na função de gestor, quando você torna o seu negócio mais complexo, você tem outras verticais para você olhar, não é somente uma. Então, a gente tem aqui diferentes negócios que, diretamente, nós estamos envolvidos, primeiramente, na minha função como gestor. Segundo, na função de conselho que nós temos, que é um corpo diretivo para a tomada de decisões específicas, e depois, a função dos demais sócios. Então, é muito complexo, as informações começam a ficar muito segregadas. E você precisa unificar isso para que você possa tomar decisões estratégicas. É tão interessante, eu do lado de cá, vendo isso, a sua mudança como gestor da empresa num conjunto. Por quê? Querendo ou não, tudo girava ao seu redor. A cabeça pensante era sua. E esse ano, aconteceu muitas mudanças e eu vejo mudanças pessoais sua mesmo nesse crescimento de você estar numa vertente, numa frente de relacionamento com alguns parceiros, com algumas pessoas estratégias para o negócio e você vai lá no grupo do sócio e pede ajuda técnica de algo para você executar lá na frente. E rapidamente, o time de sócios, as pessoas que têm o domínio de determinado assunto, vai trazer as informações para você, para você ir lá fazer o que tem que ser feito. Então, mostra aqui a sua mudança pessoal e entender de fato que eu preciso de outras pessoas muito em estratégia importante para que eu possa chegar aonde eu tenho no próximo nível. E você usa muito essa frase, o que você está fazendo para ir para o próximo nível. Isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E voltando um pouco atrás do que você falou, essa questão de você dividir um pouco mais essas necessidades para você poder executar alguma coisa. Então, claramente, eu gastaria uma energia muito grande para poder preparar, por exemplo, um material para uma apresentação. Isso. E talvez, por exemplo, eu vou fazer ali uma palestra, um grupo de empresários. e por que eu e não talvez você ou talvez outro sócio até mais, até melhor, tecnicamente. Porque existe uma questão própria de construção de relacionamento com o mercado. Então, existe uma visão onde o mercado já te reconhece como sendo o CEO da empresa. Esse reconhecimento aliado a outras construções anteriores que já foram feitas dá um peso maior àquele momento. Então, é mais relevante em muitas situações que eu assuma esse papel. Só que eu não sou a pessoa mais preparada tecnicamente para assumir esse papel. Talvez didaticamente, sim. Mas não preparado tecnicamente. Então, contar com a ajuda de outros sócios que têm esse preparo técnico para a construção disso é fundamental. Só que, se eu peço, por exemplo, para um sócio construir uma apresentação técnica, ele pode construir uma apresentação extremamente técnica. e aí, na minha função, eu preciso entender como é que eu vou tornar isso muito mais didático. Só que, para eu também ter que fazer todo esse trabalho sozinho, fica muito complexo. E aí, entra uma outra camada de pessoas que não são sócios, que atuam na área de marketing para ajudar a construir essa parte toda de apresentação de uma forma mais lúdica, para que fique mais tranquilo para a galera poder entender. E uma definição clara de uma narrativa para que realmente dê melhor resultado. Então, no final das contas, eu sou apenas o comunicador que sobe no palco para fazer aquele papel, mas todas essas outras pessoas fizeram parte dessa construção. Quando eu comecei a entender isso, foi uma virada de chave muito grande, porque eu gastava muita energia preparando isso aqui, eu limitava a capacidade que eu tinha de só fazer aquilo que eu imagino que eu faria melhor, e eu ficava muito preso nessa parte operacional de preparação desses materiais e tudo mais. E quando eu subia no palco, eu levava um material que não era tão relevante assim como seria se eu tivesse utilizado a ajuda de outras pessoas. Ou talvez eu não teria o embasamento todo que eu precisava para ter mais segurança técnica para falar sobre isso. A gente precisa entender, quando você vai fazer, por exemplo, uma palestra, como é o exemplo que eu estou dando aqui, você não precisa ter um domínio técnico tão grande daquele assunto, porque o que interessa às pessoas das pessoas que vão receber aquela informação é exatamente aquilo que você preparou. Então, tecnicamente, você conseguiria até fazer uma apresentação de algo que você não domina desde que você se prepara para falar sobre aquele assunto. E ponto. Está tudo bem. Agora, para entrar em um nível de mais profundidade, talvez você precise de um apoio técnico. Ou, se você vai falar para um público numa ordem mais técnica, talvez não seja você a pessoa ideal para falar sobre esse assunto. Ou talvez você tenha que ter uma outra pessoa junto com você. Então, precisa ter essa clareza daquilo que você quer construir sobre esse ponto de vista e entender quais são as pessoas que vão te ajudar nessa jornada. E isso faz total diferença. Mas o mais interessante é que você consegue linkar uma coisa a outra e as pessoas chaves para essa execução. Porque você vai lá, faz o que tem que ser feito, mas na hora, tecnicamente, você passa para uma outra pessoa tecnicamente que vai poder atender aquele profissional, aquela empresa, enfim, para que dê segmento a toda a narrativa que você construiu lá atrás. É. Aí, nesse ponto, a visão do gestor acho que tem que ser uma visão de praticidade. A gente precisa entender claramente que todos nós temos o mesmo tempo. Você não tem mais tempo do que eu nem mais tempo do que você. A gente vai dormir mais ou menos as mesmas quantidades de horas. A gente vai ter um tempo de atividade que vai ser bem parecido. Agora, o que faz a diferença entre um e o outro do ponto de vista de conseguir conquistar resultados está muito relacionado à utilização do tempo. Então, se eu vou ficar gastando minha energia com coisas que talvez não vai agregar o valor principal ao resultado gerado e considerando também o efeito de que conforme você vai subindo em uma organização, o seu tempo se torna mais caro do que dos próprios demais, então, para mim, é muito mais fácil, por exemplo, eu me dispor da função de um design para me ajudar à construção, por exemplo, daquele material do que eu, por exemplo, ficar preocupado e ficar construindo isso num PowerPoint. Sem dúvida. E ainda ficar com uma limitação de design, porque os elementos que eu tenho disponíveis lá não são suficientes para poder fazer alguma coisa e falar, ó, entendeu? Ontem mesmo, eu recebi uma imagem que foi construída pelo nosso design aqui que eu falei, ó, e eu fico pensando, cara, eu não conseguiria nem pensar em construir esse negócio, porque primeiro que eu não tenho essa habilidade, então, se você não tem aptidão fica mais difícil, o talento é importante para processos mais criativos, né? Segundo, porque eu não tenho tempo, terceiro, porque eu não tenho saco para isso, entendeu? Tem uma série de fatores. Agora, o que eu vejo, por exemplo, que para mim faz total sentido? Eu pegar aquela imagem lá e usar aquela imagem como o meu pano de fundo para fazer toda a contextualização que eu preciso fazer. Esse é o ponto que talvez aquela pessoa que construiu aquilo não conseguiria fazer. Por quê? Porque primeiro depende de ter didática, segundo, precisa ter ali todo um repertório para justificar a falta da pessoa estar ali, conhecimento de negócio, então, ou seja, eu sei o que eu quero, eu preciso traduzir de uma forma que a pessoa possa fazer a criação, vem a criação para mim, eu faço alguns ajustes e tal, e aí ela mandou para mim a versão final qual a versão final eu preciso agora usar isso didaticamente. Então, essa construção é fundamental. E se você resgatar, aqui nós estamos falando justamente sobre algumas evoluções em 2022, todos nós, como gestores, os sócios, não importa a função que você tenha na organização que você está inserido, você precisa passar por esse processo de evolução, porque você só vai chegar a outros níveis se você começar a aproveitar melhor o seu tempo, se você começar a colocar pessoas junto com você para poder te aliviar a sua carga, se você começar a focar muito mais em coisas que vão agregar muito mais resultado para você e por aí vai. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a nossa empresa educacional que não é um braço ligado a Tactus diretamente, porque a H Educação é um outro business que muitos dos sócios da Tactus participam também como apoiadores em relação a isso aí, mas dentro de um outro contexto. Então, na nossa empresa educacional, claramente, eu tenho uma equipe em volta para poder me ajudar na produção dos conteúdos. Então, por exemplo, esse conteúdo que nós estamos aqui produzindo, depois ele vai tomar outros formatos através de cortes. E vão ser cortes que vão desde para um short do YouTube, desde um corte que vai para o Reels do Instagram, desde um corte que vai para o próprio YouTube aqui, no formato normal do próprio YouTube, por aí vai. Outras utilizações, daí pode virar uma frase, pode virar ali um, uma imagem e esse criativo vai ter um texto, uma legenda. Tem um processo de construção que não dá para eu me preocupar com isso. Não dá nem para você se preocupar com isso. Possível. Mas, obviamente, a gente consegue potencializar. Então, essas pessoas em volta, elas vão ajudando você a construir os resultados. E é isso que é importante você entender, né? Se você vai partir para 2023 para você buscar resultado, você precisa se questionar quem são as pessoas que vão fazer parte dessa jornada de resultados em 2023. Inclusive, ontem nós tivemos um podcast que foi sensacional, ainda vai para o ar, ainda não vou dar spoiler dele, não. Na verdade, já foi para o ar. Já? É, porque esse é o episódio 50. e o episódio que nós gravamos ontem que já foi 48. 9. 8. É, 8. 48. Ou seja... Esse é o problema de fazer as coisas gravadas, né? É, pegou a gente no pulo. Mas, ou seja, questão do ego. Então, que é o episódio da Leila Navarro. Leila Navarro. O ego tão... Como que é tão perigoso o ego na construção de tudo? Porque o ego, ele pode destruir todo um negócio. Se você não souber trabalhar ele. Sim. E ela falou isso maravilhosamente. Deu uma aula para a gente, de fato. Total. De a gente ficar, assim, impactado com tudo que ela... Quem ela é e tal. Quem não assistiu ainda, volta lá e assiste porque vale a pena com um podcast sensacional. Mas, ou seja, o ego nessa construção, ela tem uma vertente perigosa. porque nós estamos falando de pessoas. Nós somos movidos por pessoas. Toda uma construção de um negócio são rodeados por pessoas. E cada um tem as suas ideias, seus pensamentos, suas crenças, suas ideologias, que isso tem que, de uma certa forma, ficar um pouco do lado de fora para uma construção única, para uma junção de forças de pessoas. E se você tem um ego muito elevado, você vai ter muitos problemas em relação a isso. e você como gestor de um negócio, de uma equipe, de um time, você tem que ser muito humilde para escutar as pessoas que estão ao seu redor. Igual hoje mesmo, antes da gente gravar, a gente pegou uma pessoa da H, uma da TACS, eles estavam falando tecnicamente e a gente olhando um para o lado e para o outro assim, ah, entendeu? Não, mas, ou seja, são pessoas que sabem fazer aquilo ali e vão executar muito bem e vão resolver uma questão que aconteceu. mas, ou seja, é você ser sempre você num contexto mais entender as pessoas que estão ao seu redor. É, existem vários elementos que a gente precisa considerar, né? Primeiro porque as pessoas, elas vão ter aptidões que você não tem, isso é óbvio, elas vão ter ali conhecimentos técnicos que você não tem sobre as áreas que elas atuam, por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento focado na área de comunicação, uma social media, por exemplo, ela vai analisar alguns fatores que talvez você na sua função como gestor ou influenciador talvez você não analise, por mais que você conheça o seu público talvez você não analise todos os detalhes e a função dela é fazer o que? Ela te conhecendo muito bem ela conseguir traduzir a melhor narrativa para que as coisas realmente gerem melhores resultados. Então, esse é um exemplo que a gente precisa entender que por mais que muitas vezes a gente possa se achar que é muito ah, eu sou foda e tal e é natural você até se sentir assim à medida que os resultados acontecem, entendeu? Quando você olha a jornada de um negócio onde você, tipo, pegou um negócio reconstruiu o negócio você teve a sua função sempre ativa ali como gestor e você hoje tem uma jornada de resultados então é muito fácil você olhar para tudo isso e falar cara, eu sou foda naquilo que eu fiz e você precisa ter esse auto reconhecimento de que você é bom naquilo mas o problema está quando esse ego ele começa a ficar muito maior do que a construção em si do negócio então se você não tiver um mínimo de ego também eu vejo, por exemplo que isso talvez possa influenciar um pouco a sua ambição mas você precisa tomar muito cuidado com isso por quê? porque se você começar a se achar que você é muito bom você começa a desprezar as pessoas que estão em volta de você e desprezar as pessoas que estão em volta de você pode significar também você não reconhecê-las entendeu? as pessoas elas precisam de reconhecimento então pegando o exemplo daquilo que eu citei agora há pouco sobre uma imagem específica que foi criada e foi apresentada ontem aí eu cheguei para a pessoa que é o design e falei assim meu, muito foda isso que você criou você conseguiu de uma certa forma entender tudo aquilo que eu contextualizei e criou uma imagem que atende aquilo que eu esperava muito mais do que eu esperava entendeu? esse reconhecimento é fundamental porque quando você vai estar lá no palco e as pessoas começarem a fotografar a imagem não dá para você falar assim eu quero agradecer fulano de tal que fez essa imagem para mim não, porque você vai quebrar um contexto da apresentação só que a pessoa ao estar lá ela vai olhar para aquilo ali e vai falar assim meu, eu que fiz isso e ele sabe que foi eu que fiz ele me elogiou entendeu? então ou seja ela faz parte daquilo mesmo sem você citar que ela faz parte daquilo porque você já contextualizou antes que ela faz parte daquilo então quando a gente observa tudo aquilo que nós estamos construindo nitidamente isso só é possível porque nós temos muitas pessoas muito fodas em volta de nós para ajudar nessa construção e aí você entender que as pessoas são melhores que você nas funções que elas fazem você entender que as pessoas elas podem potencializar muito o seu resultado isso faz total diferença esse reconhecimento é fundamental existe o time para tudo na vida até para o reconhecimento sim aquela construção especificamente desse fato dessa imagem que você até jogou lá no grupo dos sócios e todo mundo ficou maravilhado mesmo com aquela imagem não foi essa não não foi aquela não é outra imagem outra imagem aquela a gente já gostou então imagino que vem por aí mas ou seja existe o time eu vi você elogiando ela eu estava escutando eu estava perto sabe você está me vendo minhas conversas é a gente estava ali pertinho um do outro você fala baixo né enfim não viu você está vendo outro contexto é mesmo é porque isso aconteceu na minha sala porque na hora que na hora que ela veio eu pedi para ela fazer uns ajustes aí quando ela fez os ajustes ela falou vem aqui na minha sala aí quando ela veio da minha sala eu expliquei para ela sobre isso então você fez um outro elogio de um outro contexto num outro momento uma outra coisa ou seja você teve o time certo para você elogiar ela também sim né e foi massa é porque acontece o seguinte talvez as pessoas na função delas sem te cortar depois você se conhece as pessoas na função delas talvez elas não percebam o quanto que elas estão fazendo naquele momento é importante que para elas aquele brilhantismo daquela construção para elas é só é normal é normal a gente precisa de uma certa forma usar esse elogio para a pessoa poder entender o grau de importância que ela tem porque tem a ver com reconhecimento e também tem a ver com empoderamento de ela poder fazer mais mas ao mesmo tempo também é o que eu ia falar o outro ponto esqueci o outro ponto tá vendo pois é continua aí depois eu falo outro ponto não mas eu achei super interessante essa quando você foi elogiar ela porque ela ficou abrilhantada porque foi você que fez o elogio poderia ter sido outra pessoa mas não foi você porque foi você que pediu ela para fazer a ideia central veio de você e o reconhecimento veio de você também isso quem está na posição vamos dizer assim hierarquicamente inferior abaixo isso é muito gratificante porque só motiva a querer demonstrar mais e fazer mais exatamente isso é muito e aí contextualizando não lembrei o que ia falar mas enfim contextualizando o que você está falando num outro contexto tá contextualizando tudo tá muito contextualizado tá muito complexo aqui então usando essa fala para um outro contexto então você tem por exemplo ali um processo que é o reconhecimento de um resultado específico feito por alguém mas você tem o reconhecimento de um time específico nós estamos falando por exemplo talvez ali de um spread da sua empresa então a área de marketing ou a área de vendas então a meta que foi batida naquele mês de vendas por aí vai até mesmo a meta do ano como é o contexto que nós estamos falando aqui sobre um planejamento estratégico e tal mas você também tem ali o reconhecimento do todo que envolve pessoas que elas pouco aparecem dentro dos resultados mas que elas tenham uma função estratégica uma função de execução naquilo que foi gerado de resultado que vai desde a pessoa por exemplo que cuida da limpeza da sua empresa entendeu que ela de uma forma indireta ela está permitindo por exemplo que seja possível a gente fazer esse podcast aqui sem dúvida porque se a sala não tivesse limpa poderia ter algum tipo de problema aliás minutos antes de começar o podcast estava rolando um barulho que barulho é esse e aí era justamente a dona Maria da limpeza que estava fazendo ali lavando lá embaixo aqui no andar de baixo aqui é isso isso aqui embaixo e estava acho que ela abriu a torneira e acho que deve passar um cano aqui em volta não sei o que é porque estava fazendo um barulho muito muito alto aqui para a gente eu nunca tinha notado esse barulho antes é verdade e ela foi lá e desligou imagina ela poderia atrapalhar a concentração nossa no podcast de uma forma que ela nem saberia disso mas ela imediatamente desligou e foi fazer outra coisa e depois ela volta a fazer aquilo e está tudo certo então esse é só um exemplo mas as pessoas elas fazem parte dessa construção então por exemplo na semana passada e no momento que nós estamos postando esse podcast aqui nós estamos falando de duas semanas atrás nós tivemos a nossa confraternização e por exemplo nossa confraternização além de um momento de relaxamento é um momento de reconhecimento a toda a importância de toda a galera então uma coisa por exemplo que eu procuro fazer é ter a oportunidade de conversar com todo mundo ou com a maioria hoje o time é tão grande talvez não dê para conversar com todo mundo mas ter a oportunidade de conversar com eles trocar uma ideia beber junto enfim comemorar junto entendeu a gente tirar uma foto tirar uma foto essas coisas todas porque são coisas que fazem a diferença na visão das pessoas entendeu esse o fato da pessoa sentir que ela é notada no meio de de um todo isso faz toda a diferença talvez a gente não se dê conta do que de quanto isso é importante quando nós estamos num nível mais elevado de construção de resultados e a gente acaba perdendo bons profissionais por não conseguir enxergar isso é isso é muito importante porque quantas estrelas a gente tem dentro do nosso time que num determinado momento resolveu alguma coisa deu uma ideia que a gente falou assim caramba que ideia ou apresentou um produto um resultado sensacional mas às vezes muitas pessoas perdem bons profissionais por não conseguir enxergar isso e esse é o papel do gestor você como um todo e os gestores abaixo que tem um time específico tem que ter esse olhar uma das coisas que a gente tem muito aqui é a questão do feedback o feedback é algo muito forte aqui dentro quando a gente pega até a agenda da Fernanda lá está lotado de feedback eu agora tenho feedbacks para dar também e é muito interessante como que um feedback ele traz ali informações riquíssimas a própria o quadro que a gente teve a operação que foi que está quase acabando a operação em si só desse quadro do podcast e a gente conheceu total cada profissional as pessoas que quiseram participar detalhes da vida de cada um e a gente ficou encantado a gente chorava sim foi emocionante emocionante a operação e você falou sobre a importância das pessoas e essas pessoas que talvez são pessoas que elas não estão em evidência dentro da sua organização existe uma história de uma fábrica que ela estava tendo um problema na produção e em determinado horário em determinados horários do dia estava uma falha na produção e aí a fábrica estava perdendo muito com aquilo porque chegava naqueles horários dava aquele problema e ninguém conseguia identificar o que estava acontecendo então eles começaram ali a conversar com a chefia para poder identificar porque que na hora da produção naqueles horários acontecia aquilo então existia uma variação mas era meio parecido então era 11 horas 11 e 15 no momento 11 e 10 no outro mas era mais ou menos por volta daquele horário eles não conseguiam entender o que acontecia e aí foram lá e contrataram uma empresa de consultoria a empresa de consultoria começou a fazer as medições e percebeu que tinha uma vibração mas elas não conseguiam também identificar qual era a origem da vibração e estavam lá desmanchando uma máquina para poder chegar à conclusão de qual era o problema que acontecia e uma das conclusões que a empresa que a empresa de consultoria teve foi que aquela vibração acontecia porque havia um desgaste natural de acordo com o tempo de uso e aí eles foram fazer um teste que é deixar a máquina desligada por um período maior para não dar aquele tempo de uso para poder ver e se o horário da vibração mudaria e chegaram à conclusão de que não mudava ou seja continuava acontecendo dentro daquela faixa de horário não importava se você ligava a máquina às 8 da manhã se o problema acontecia às 11 por volta das 11 horas acontecia da mesma forma e aí esqueceram de perguntar justamente para as pessoas que estavam operando a máquina e uma dessas pessoas tinha a resposta ela falou assim vocês estão aí fazendo todo esse trabalho para descobrir o problema da máquina o problema da máquina é justamente o trem o trem é o trem porque às 11 horas passa o trem a 500 metros daqui e a vibração do trem provoca justamente esse problema na máquina vocês não conseguem nem ouvir o trem mas vocês podem perceber que é exatamente o horário que passa o trem quando dá o problema na máquina e aí eles foram verificar e viram que era o trem de fato e como que ele sabia que era o trem porque era o trem justamente que ele pegava ele pegava o trem de manhã para vir depois o trem passava outras vezes durante o dia ou seja ele já estava dentro daquele contexto e ele fez a ligação de uma coisa com a outra e sabia qual era a resposta e aí a empresa tinha gasto tempo com os gestores gastou tempo com os consultores e recursos com os consultores que não acharam a resposta e a resposta estava com o operador então o que a gente precisa entender é que se nós não darmos espaço para as pessoas se manifestarem e darem a sua opinião a gente vai deixar de enxergar coisas importantes em relação ao nosso negócio então uma das coisas que nós fizemos agora nessa virada de ano foi ouvir pessoas que estavam relacionadas com pontos elementares para a nossa construção de 2023 e deixar que essas pessoas dessem algumas opiniões e elas falassem não a minha visão em relação a isso aqui é isso aqui a minha visão em relação a esse assunto é isso aqui para que essa ajuda de construção ela fosse fundamental para começar a escrever o que nós vamos construir para o ano seguinte então nunca podemos menosprezar nós nunca podemos menosprezar o poder das pessoas mesmo que essas pessoas elas não apareçam dentro de um contexto estratégico geral inclusive na nossa reunião estratégica você trouxe pessoas de fora do nosso time de departamentos para apresentar para os sócios dentro do planejamento o que que já estava sendo feito e o que iria ser feito para 2023 que iria trazer bons resultados né buscando bons resultados então ou seja as pessoas chaves no momento certo entraram na nossa reunião fizeram o trabalho que tinha que fazer de trazer informação para a gente depois eles tiravam a figura deles da reunião e a gente estrategicamente iria conversar sobre aquilo e várias outras ideias vieram para complementar e melhorar talvez aquilo que já estava sendo construído e pessoas chaves ali da operação do onboard específico estavam dando pitacos estavam levando informações que para eles iriam fazer muita diferença significado se algo fosse feito e às vezes você a gestão em cima acaba não tem não tem noção de fato o trabalho minucioso do dia a dia o caso que você contou aqui da história ou a própria pessoa que estava executando a máquina ela operando a máquina ela sabia da resposta isso e o que acontece também é que quando você dá a oportunidade das pessoas elas se manifestarem dar a sua opinião ajudarem colaborar as pessoas elas se preparam para isso e você fica impressionado porque assim chega para a pessoa e fala assim olha a gente vai ter reunião de planejamento e tal eu vou dar para vocês 30 minutos para vocês poderem falar sobre essa temática que é uma temática que vocês estão conduzindo e tal e só mas o que você quer só para você compartilhar o que vocês estão fazendo quais são as inovações e tal por exemplo e quando você vê a pessoa volta com uma apresentação aí a pessoa faz uma apresentação tipo assim ninguém falou para ela que ela tinha que fazer uma apresentação mas ela ela encarou aquilo como se fosse tão importante que ela preparou uma apresentação para fazer entendeu para poder ficar mais mais clarificado a sua comunicação com os demais então eu acho muito bonito isso porque no final das contas a impressão que dá é que foi pedir para eles fizerem uma apresentação mas não foi não foi e foi legal porque ela conseguiu ali nessa apresentação trazer informações para a gente de fácil entendimento é aquele trabalho que a gente tem que a gente começou a falar lá deles no início quando você vai lá palestrar alguma coisa você tem pessoas chaves para desenhar algo que seja mais lúdico que seja mais entendível para o outro para que a comunicação seja clara porque a comunicação não é aquilo que a gente fala mas sim que o outro vai entender então ela trouxe informações muito ricas para a gente que de fato fez com que a gente tivesse outros insights com outra visão pensando lá na frente e uma coisa Bruno que a gente precisa entender é que existe um plano estratégico que é esse plano que a gente vai definir aquilo que nós vamos realizar o que nós não vamos realizar também tem que ficar claro nesse plano estratégico ou seja são decisões sobre a ótica estratégica do negócio só que o que manda depois é a execução é muito lindo e bonito você fazer ali o seu planejamento estratégico depois você enfiar aquele planejamento numa gaveta e não olhar mais para ele e não ter nada que seja executado ou você se dar conta de que não foi executado quando você chega no final do ano e aí não dá mais tempo de você fazer alguma coisa então dentro de um projeto de resultados a gente precisa entender quais são os pontos que nós vamos determinar que são pontos de revisão de análise do que foi feito daquilo que foi entregue e se está todo mundo na mesma página daquilo que foi decidido porque o dia a dia os incêndios que acontecem no dia a dia de forma figurada figurativa são fatores por exemplo que interferem diretamente na execução daquilo que foi planejado e aí é muito fácil a gente se perder e ao se perder os resultados ficam comprometidos então nós fazemos uma revisão a cada três meses que é para poder entender no final de cada trimestre o que é que foi construído então o primeiro trimestre depois o primeiro semestre depois os primeiros três trimestres para poder entender o que foi construído para poder entender o que está faltando o que precisa ser ajustado o que não está dando certo o que vai ser pivotado o que vai ser intensificado entendeu o que a gente pode potencializar talvez a gente num olhar inicial definimos que o canal principal seja um e na decorrência do ano o canal se torna outro só que se eu estou focado naquilo que foi definido estrategicamente em relação àquele canal anterior eu posso deixar de potencializar onde está vindo mais resultado por isso que eu preciso rever outra coisa também pode acontecer você definir um objetivo e você não se lembra depois que esse objetivo havia sido definido e vai passando os meses você está envolvido com o dia a dia e quando você vai se dar conta você não conseguiu atingir aquele objetivo porque você não olhou para ele mais você não mediu você não analisou até onde você chegou naquela busca do objetivo você não consegue mais correr atrás porque não dá mais tempo então ao fazer essas revisões é para você começar a calibrar a sua força para você poder entender se você está realmente alcançando aquilo que foi determinado e aí esse é um fator que é um elemento que é muito desconsiderado pelas pessoas na execução e que faz total diferença e se você não executar você não tem o direito de errar de aprender e consertar e toda execução vem junto com a disciplina se você não tiver disciplina naquilo que você tem que fazer não vai dar certo e todo final do ano igual a gente está aqui no último podcast aqui existe tudo o que você está planejando para 2023 é tudo muito lindo no papel se você não der o primeiro passo você nunca vai conseguir chegar onde você quer chegar e às vezes a gente vê pequenas mudanças que vão trazer um significado muito grande lá na frente a execução ela tem que partir de você por mais que você possa ser cobrado por alguma pessoa por um gestor ou outra pessoa é você que vai fazer é você que vai dar o primeiro passo para aquilo acontecer porque se você não fizer dentro principalmente nesse contexto da organização você vai arrumar outra pessoa que vai fazer porque tem que fazer a engrenagem ela tem que continuar rodando o trem ele tem que ir para frente e a gente não pode descarrilhar o trem que isso vai trazer grandes prejuízos para a gente para o negócio como um todo mas você tem que ter disciplina para executar bem e errar errar é humano só que a gente tem que entender os erros e tem erros e erros tem erros primários que eles não devem acontecer mais não faz jus você errar em algumas coisas muito pontuais mas você tem que entender por que você errou o que que te levou ao erro é um erro mesmo o que que levou o que que está ao redor de você que conduziu você para aquele erro e tentar resolver aquele erro e fazer o melhor possível porque o crescimento ele é constante a nossa vida a gente está totalmente a gente está mudando todos os dias e não tem como a gente fazer algo se a gente não ampliar o nosso contexto nosso network nosso estudo nossos conhecimentos nosso bate-papo com outros outros contextos até fora do nosso próprio negócio para que a gente possa trazer outras peças chaves para esse crescimento eu faço eu uso muito uma frase nessa vida nada se cria tudo se copia mas coloca o nosso DNA e de verdade querendo ou não o nosso trabalho hoje especificamente da Tactus hoje de contabilidade a gente tem uma legislação específica ela serve para o Brasil todo ela serve para todos os escritórios de contabilidade mas o que de fato a gente está entendendo muito bem aquele cenário da legislação específica que é bastante burocrático e trazer uma solução satisfatória para os nossos clientes uma segurança daquilo que tem que ser feito então ou seja a gente tem que trazer outros cenários para dentro do nosso colocar o nosso DNA ali muito forte que a gente tem um DNA muito forte a Tactus tem sim uma construção muito bacana o nosso RH o nosso todo o nosso nosso contexto é visto por outras empresas de fato com um olhar muito bacana quando a gente eu particularmente vou postando algumas coisas nas redes sociais eu escuto várias pessoas nossa eu quero trabalhar aí eu quero trabalhar aí você mesmo falou ontem tem quantas mil pessoas querendo trabalhar aqui que se candidaram 10 mil pessoas fizeram aplicação esse ano olha só é um número isso mostra o que? que a gente está num processo de desconstrução sempre a gente sempre está desconstruindo algo para construir algo novo sempre a gente é termo sabe parece que a gente literalmente nós somos pedreiros e a gente sempre está colocando um tijolinho em cima do outro ali para construir algo muito maior sim você falou de disciplina e pegando um pouco o contexto da disciplina e aplicando dentro dos exercícios que é uma coisa que faz parte do meu dia a dia esse mês aqui eu coloquei uma meta que é fazer 20 horas de exercício então como os meus treinos são de uma hora então eu determinei que eu vou fazer 20 vezes esses treinos de uma hora quando eu coloquei essa meta eu vi que isso foi um fator maior para poder potencializar a disciplina porque existe um compromisso natural que você estabelece quando você coloca uma meta para si mesmo e aí consequentemente eu percebi que se eu não organizasse o meu mês considerando por exemplo que na próxima semana a última semana do mês vai ficar mais comprometido eu não conseguiria alcançar hoje por exemplo eu fiz o 15º exercício o 15º dia da meta aqui no caso de uma hora mas por exemplo teve um dia que eu fiz duas vezes por quê? porque era uma semana que eu estaria com a agenda mais comprometida então eu fui de manhã cedo como eu vou todo dia e fui na parte da tarde para poder compensar o dia posterior que eu não ia poder participar por exemplo isso faz total diferença porque ao estabelecer as suas metas que sejam metas para o seu negócio que sejam metas pessoais e você trabalhar a questão toda da disciplina para você alcançar esses objetivos faz uma diferença muito significativa outra coisa de forma complementar que tem a ver com isso é o fato de você comunicar esses objetivos então como eu utilizo a rede social como meio de influência e as pessoas elas inspiram naquilo que eu posto ao mesmo tempo também elas observam um compromisso que eu estabeleci porque uma coisa eu falo assim eu vou fazer 20 treinos mas quem sabe sobre isso ninguém sabe se é eu a minha esposa você se não der certo quem vai te cobrar se eu não fizer os 20 treinos eu não vou cumprir o meu objetivo que eu estabeleci de uma forma aberta numa rede social então quando eu falo que eu vou fazer isso faz total diferença então estabelecer isso também é muito importante quando você comunica com as pessoas que estão envolvidas ou não estão envolvidas como é o caso por exemplo nesse exemplo que eu dei isso te potencializa porque eu vejo por exemplo que isso me ajudou a não perder ali o foco de entregar os 20 treinos e eu vou entregar e além disso você está motivando outras pessoas a fazer isso boa a motivação sua pessoal você transcende para o outro e você utiliza as redes sociais por questão da influência e muitas pessoas de certa forma mudaram a sua vida pessoal em virtude disso porque isso tudo faz parte de uma estratégia e uma frase que você usa muito é a estratégia é tudo o que é a estratégia para você? cara a estratégia para mim ela é o componente primário da construção de resultados se você não pensar estrategicamente você vai comprometer muito aquilo que você pode conquistar porque quando você tem um olhar estratégico naquilo que você faz você primeiro não faz as coisas por fazer você faz as coisas por um objetivo você estabelece objetivos para isso segundo você consegue observar o todo e entender o que é que você faz para potencializar determinados resultados porque você tem um olhar estratégico o olhar estratégico permite você enxergar muito mais além a pessoa que tem uma visão estratégica ela não está olhando o que está acontecendo somente aqui ela está olhando o todo ela está olhando qual é a previsibilidade do que pode acontecer seria como um jogo de xadrez onde você não joga somente a próxima jogada você joga as próximas jogadas porque se você fizer uma jogada você sabe que essa jogada vai levar ao seu oponente fazer uma outra jogada para se defender e você sabe que ao fazer aquela jogada de se defender você já vai fazer uma outra jogada por isso que muitas vezes um jogador de xadrez ele consegue fazer uma previsibilidade de checkmate em duas três ou mais jogadas à frente porque ele sabe que ele vai fazer uma jogada tal que vai ter uma resposta tal que vai ter uma resposta tal e por aí vai e ele consegue entender qual é o desfecho então na estratégia você consegue enxergar muito mais do que o óbvio isso faz total diferença para aquilo que você constrói agora a gente não pode negar também que existe todo um fator de aprendizado para você ter uma visão estratégica e isso não é uma coisa por exemplo que você vai ter da noite para o dia isso é uma coisa que você vai construir com você mesmo isso tem a ver com tudo aquilo que você absorve de conhecimento ou seja aquilo que você estuda os cursos que você faz os livros que você lê as pessoas que você se conecta as pessoas que te influenciam que tem um processo de influência direto naquilo que você constrói então isso faz uma diferença também como você treina a sua mentalidade se você começa a treinar a sua mentalidade para olhar muito mais de uma forma muito mais ampliada as coisas de você olhar outros fatores se você começa a fazer com que o seu conhecimento ele também seja potencializado para outros elementos que são importantes para você então por exemplo um gestor ele não pode ter somente o viés de marketing somente o viés financeiro se ele não lê o todo ele precisa ter o viés que é onde ele vai ter ali um potencializador maior naquilo que ele mais curte no meu caso por exemplo nitidamente é o marketing mas eu preciso ter uma visão financeira eu preciso ter uma visão de gestão operacional eu preciso ter uma visão de processo eu preciso ter elementos enxergar a empresa de uma forma sistêmica para entender como é que esses elementos todos eles vão potencializar então esse olhar estratégico é isso quando eu vou tomar uma decisão e quando eu estou por exemplo influenciado com um decisor da área dele como o seu caso na área de marketing então aquilo que você vai fazer dentro da área de marketing nós vamos ali tomar essa decisão juntos por exemplo vai ter uma influência na operação só que talvez você pela sua função como head de marketing você não tem essa visão estratégica da operação porque você não está ligado à operação só que na minha função numa visão sistêmica eu preciso enxergar o efeito operacional então não é simplesmente por exemplo decidimos colocar um determinado cliente porque aquele cliente é mais fácil trazer para a operação qual é o reflexo operacional que aquele cliente vai ter entendeu como é que isso vai potencializar o propósito do negócio então numa visão estratégica eu preciso olhar o todo então não basta eu olhar somente uma área ou somente olhar a área com aquela pessoa que eu estou interagindo mas eu tenho que olhar o todo por isso que eu digo que um estrategista ele olha para uma floresta e ele enxerga a floresta como um todo um profissional ele vai enxergar talvez um pedaço de uma árvore você pega um profissional que executa uma determinada função ele enxerga talvez um pedacinho de uma árvore e aí você tem depois um gestor que ele vai enxergar a árvore inteira ou no máximo ali às vezes um conjunto de árvores então enquanto o profissional olha um pedaço de uma árvore o gestor ele consegue enxergar uma árvore inteira talvez um pouco mais e aí você tem um outro gestor numa fase um pouco maior que talvez ele vai enxergar um conjunto de árvores de uma forma mais ampla não somente duas três um espaço maior daquele conjunto de árvores na visão de um estrategista eu preciso enxergar a floresta toda eu não vou ter a visão talvez daquela árvore em si e aí eu vou precisar de que aquela pessoa me ajude a enxergar aquele ponto da árvore porque como eu estou mais distante eu não consigo enxergar o detalhamento mas eu preciso enxergar a floresta toda que não é somente o meu conjunto de árvores que é a minha empresa mas é o mercado são as árvores todas que estão inseridas dentro desse mercado que faz parte dessa floresta isso faz total diferença e é muito interessante quando você pensa na estratégia até porque eu particularmente querendo ou não estou muito próximo a você Anderson pessoa física né enfim da vida pessoal também compartilhando eu vejo que 100% não mas 99% de tudo que você faz existe uma estratégia por trás vou falar 99% vou deixar 1% até na hora que você está dormindo acho que o seu sonho estrategicamente está pensando e você de fato traz isso para as pessoas chaves que estão ao seu redor por isso que a gente tem até o tacto dos gestores né quando você pensou nós tivemos uma edição né a gente está indo para a próxima né vamos desenhar essa próxima edição de fato trazer as pessoas chaves para dentro da sua estratégia o que cada um vai ter que fazer para para continuar nesse caminho nessa trajetória então você você vem com ideias com pensamentos muito lá na frente que a gente não consegue enxergar mesmo de fato a gente não consegue enxergar e tem hora que você fala uma coisa uns detalhes tão assim eu falei caraca e é mesmo e às vezes você bate na tecla em algumas coisas que às vezes a gente não procede essa informação e depois vai e acontece porque a sua visão está lá na frente você tem você é meio biruta né eu acho então mas acho que todo gestor de louco tem um pouco né tem tem hora que você fala umas coisas que eu falei de onde que tirou isso gente que planeta que o Anderson está aí quando vai ver é planeta terra não na verdade é o planeta da estratégia você vivencia cara é surreal é surreal é sério você vivencia isso em todo momento tudo que você está fazendo estrategicamente tem alguma tem um porquê de estar fazendo você não está fazendo simplesmente para fazer é realmente isso é uma verdade é mas não é qualquer um mas é natural isso isso tudo é natural entendi você sempre foi assim? eu aprendi entendi aprendi claro que a gente não pode dizer que a gente sempre foi assim porque você é muito jovem muitas vezes você não tem maturidade mesmo depois de jovem eu acho que você precisa construir esse pensamento com o tempo entendi mas já faz muito tempo que eu penso estrategicamente o problema de você pensar estrategicamente é que isso torna algumas coisas talvez um pouco enfadonhas né tá porque talvez você não vê o objetivo daquilo ok verdade eu preciso por exemplo sempre é eu preciso sempre acrescentar um elemento estratégico para algumas coisas fazerem sentido para mim vou dar um exemplo eu assistiria uma novela só se fosse por algum motivo estratégico pelo entretenimento em si para mim não faz muito sentido entendeu? entendeu eu vejo por exemplo as vezes eu vou decidir ali de assistir alguma coisa na Netflix né e eu tenho assistido muita coisa mas o que que eu normalmente eu assisto ou eu assisto alguma coisa que tem um objetivo específico por exemplo eu vou assistir algo com a Fernanda então tem um objetivo aquele momento é nosso vamos assistir alguma coisa que a gente vai assistir uma temática que é grados 2 e tal semana por exemplo eu assisti um conteúdo com a minha filha a Barbie né fiquei sabendo não foi não não foi a Barbie não porque eu não consegui assistir a Barbie a estratégia não permitiu e ela ficou nervosa você não assistiu a Barbie com ela eu vi pois é mas enfim assisti um outro conteúdo com a Giovana então tinha um contexto pra assistir aquilo nós fomos no cinema por exemplo essa semana e fomos assistir ali um filme no cinema lá e tal então tinha um contexto pra aquilo então pra mim tá tudo resolvido porque existe um contexto agora eu não consigo me ver ligar a TV e fazer alguma coisa que eu não entendo alguma coisa que aquilo vai me gerar de resultado entendeu e quando eu falo resultado não é resultado talvez o resultado específico de de gerar valor dinheiro é isso mas é o resultado um conhecimento que é bacana ou uma diversão que eu preciso naquele momento isso às vezes é um pouco frustrante porque quando você se vê diante de um contexto que você não se encaixa muito naquele contexto porque você não vê muito sentido de você estar fazendo aquilo ali aquilo torna aquilo fica muito difícil pra você então eu vejo como isso muda claramente a minha visão em relação ao exercício por exemplo porque eu não sou uma pessoa que curte muito fazer musculação eu curto jogar basquete por ser mais competitivo coisas assim que são esportes que geram competição eu curto porque tem um lado competitivo meu que é muito forte mas eu não curto muito musculação mas aí eu foco na estratégia eu foco o que eu quero qual é o meu objetivo por que eu estou fazendo aquilo e aquilo me impulsiona a fazer o que tem que ser feito entendeu a dar o meu melhor entendeu e aí eu começo a observar todos os elementos que vão fazer que vão me ajudar a melhorar o meu resultado final então se eu percebo por exemplo que se eu tomar um café antes ou talvez acrescentar um suplemento de cafeína vai potencializar o resultado então eu vou inserir a cafeína porque eu quero potencializar o resultado se eu ter um personal faz a diferença para potencializar o resultado então eu vou ter o personal para potencializar o resultado porque eu gosto de ir para a academia e estar com o personal não mas porque eu quero potencializar o resultado talvez essa visão estratégica ela talvez traz algumas angústias que você também precisa trabalhar isso entendeu porque se você for analisar eu falo estratégia é tudo mas tem coisas que não dá para você olhar do ponto de vista estratégico e eu fico caçando entendeu isso às vezes é um pouco frustrante por conta disso e nem sempre vão ter pessoas ao seu redor com talvez o mesmo nível de pensamento estratégico para ir para fazer executar alguma coisa isso também é um outro fator também a ser trabalhado por quê? porque existem pessoas brilhantes que não são estratégicas e aí eu vejo assim gente do céu quanto brilhantismo desperdiçado só que assim eu não tenho condições de impor isso nas pessoas porque existe uma questão de maturidade que a pessoa vai passar por isso tem tempo para isso tem tempo para isso então você precisa aceitar esses fatores então é uma coisa por exemplo que eu também tenho que me policiar sempre e não é fácil não a gente sabe que não é fácil e cara ser estratégico estratégico em tudo que a gente faz requer uma energia absurda de tudo sim né porque de uma certa forma é há um dispende energético para a construção de resultados de um modo geral né e e quando você faz uma construção de uma estratégia é não é o caminho de A para B uma linha reta então por exemplo eu estou dentro de um contexto de um network específico só que dentro desse contexto eu tenho nitidamente claramente aonde eu quero chegar está claro na minha mente eu quero chegar em tal lugar só que para eu chegar até lá eu não não é simplesmente eu chegar e dar passos retos para chegar lá então eu olho todo o contexto eu vejo então eu quero chegar em tal pessoa só que para chegar em tal pessoa eu preciso primeiro chegar em tal pessoa aí eu vou chegar em tal pessoa aí eu vou chegar em outra pessoa para depois conseguir chegar naquela pessoa então ou seja isso dá trabalho tempo leva tempo e aí a visão estratégica é você entender o timing certo das coisas entender qual é o momento de aparecer qual é o momento de não aparecer o que você precisa fazer para você poder conseguir ganhar aliados quais são as moedas de troca que você pode construir entendeu às vezes eu faço alguma coisa para alguém só pensando na moeda de troca entendeu claro que eu faço isso por prazer porque obviamente eu gosto de ajudar as pessoas mas a gente precisa entender que tem uma limitação de tempo e você não pode fazer um trabalho por exemplo onde você só ajuda as pessoas porque você não tem tempo para isso você tem que potencializar resultado só que o resultado ele não é necessariamente um resultado imediato quando você faz uma construção dentro de uma estratégia de networking por exemplo então é você construir através de moedas de troca essa relação você vai lá dá uma moeda de troca você tem ali algo plantado que você vai utilizar depois e por aí vai então um exemplo prático eu estava pensando hoje cedo a gente estava falando justamente sobre podcast e tal e estavam falando sobre o exemplo de um convidado mesmo e tal aí eu tenho um convidado específico que um parceiro meu levou para o podcast dele então o que eu posso ofertar para ele para eu potencializar a chance de chegar nesse convidado através desse parceiro entendeu então eu já estava construindo na minha mente o que eu poderia fazer em relação a isso poxa o Leandro se encaixa muito bem com o podcast dele o Leandro se encaixa muito bem esteve aqui eles não tem esse acesso a esse network então eu vou começar a conectar essas pessoas aqui e mais a frente eu posso facilitar o processo para chegar dessa pessoa que ele já chegou então na minha cabeça estratégica eu já estava pensando nisso entendeu mesmo que eu não tenha falado para você verdade e outro detalhe por que você tem isso porque você tem a ideia de dividir para multiplicar em tudo porque não é você querer a conquista por conquista é você querer a conquista com ganho mútuo entendeu esse é o objetivo então você não quer somente ah eu quero eu quero ter resultado e os outros que não quero ter resultado e quero que todo mundo tenha resultado é claro que o resultado não é proporcional quando por exemplo eu faço alguma coisa para alguém sem obviamente ter algum resultado imediato com aquela pessoa então naquele momento eu estou potencializando o resultado dela mas eu sei que a chance depois num segundo momento quando eu precisar potencializar o meu resultado vai ser muito grande então é isso dividir para multiplicar é você entender quais são as pessoas que estão com você o quanto as pessoas podem se beneficiar daquilo que você está construindo você trazer as pessoas para a mesma página você dividir com essas pessoas uma parcela desse resultado e por aí vai e aí você começa a ganhar muito mais comprometimento com as pessoas é não é à toa que lá atrás você decidiu em dividir e multiplicar a táctus por si a empresa colocando outros sócios na sociedade você ensinando na H educação para contadores que de fato acabam sendo existe uma concorrência de mercado táctus contra contadores mas você ensina o mercado a fazer aquilo que a táctus faz de uma certa forma ou seja mesmo nesse conjunto você sempre está dividindo porque depois você vai colher frutos de tudo aquilo que você está fazendo e o bem maior que você faz com as pessoas em ajudar é imensurável você mesmo recebe várias pessoas dos cursos dos eventos que participam em agradecer agradecimento daquilo que você está fazendo você está compartilhando alguma dor ajudando outras pessoas a saírem de um ponto A para o ponto B e tem pessoas que demoram tem pessoas que não vão sair tem pessoas que tem um processo de amadurecimento para fazer essa caminhada mas você sempre está ali dividindo conhecimento e informações para ampliar isso aí e isso você vai criando um ecossistema ao seu redor que é muito rico é muito forte é muito interessante que faz com que a gente possa ir estrategicamente como se diz no contexto nosso aqui dos resultados para que a gente possa ter melhores resultados para 2023 e essa construção é importantíssima quer ver um exemplo que eu nunca contei sobre visão estratégica você falou assim faz tempo que você tem essa visão e tal e eu estava resgatando agora algumas coisas mais no passado eu lembrei de um detalhe quando eu comecei a ter o interesse por viagens junto com a Fernanda existe um fator da viagem que é você conseguir financiar o seu gosto e a gente sabe por exemplo fazer uma viagem internacional não é barato eu que digo você que diga gastou todos os seus dólares terminei de pagar ontem amém senhor já está pronto para a próxima paguei devo não nego pagarei quando eu puder então vamos lá então quando eu comecei a pensar estrategicamente em fazer viagens para poder suprir ali um objetivo pessoal no meio da Fernanda eu vi que o investimento necessário era muito alto né e eu precisava de uma maneira de conseguir potencializar esse investimento então o que eu pensei cara se eu gravasse um curso em cada país que eu visitasse e depois eu usasse o dinheiro desse curso para financiar as viagens e aí eu fiz um roteiro de um curso com 10 módulos diferentes e eu comecei a gravar um módulo em cada país que eu visitava e logo no início eu precisava dar uma guinada lançar o curso eu precisava ter um material inicial e nós programamos uma viagem que foi uma viagem que aconteceu na Europa onde nós visitamos quatro países acho que foi quatro países naquela viagem que foi República Tcheca e Eslováquia eu fui para na Hungria na Bundapés na Hungria enfim vários países ali e aí eu gravei já os primeiros módulos ali e logo em seguida eu fiz o lançamento do curso depois ele potencializou que eu gravasse em outros países para poder então no final das contas nós completamos os 10 módulos em 10 diferentes países isso foi construído estrategicamente e aí como é que funcionava como a Fernanda sabia exatamente dessa estratégia então cada lugar que a gente ia a primeira coisa que eu procurava fazer é qual lugar que eu vou gravar porque aí eu já gravava naquele conteúdo num lugar bacana então por exemplo eu gravei bem na frente do palácio da princesa Cici acho que é Cici que foi uma imagem muito bonita entendeu eu gravei por exemplo de frente a Torre Enfield em Paris eu gravei em frente ao estádio da NB em Los Angeles e por aí vai vários lugares bacanas e eu contextualizava agora o pessoal eu estou aqui vocês estão vendo eu estou aqui em frente a Torre Enfield aqui em Paris e eu vou falar aqui sobre gestão e começava a gravar e as pessoas passavam porque via aquela estrutura de gravação ficava olhando uma vez uma pessoa ficou dançando atrás da Fernanda para poder tirar a concentração e eu fingi que não tinha ninguém em volta de mim concentrava na gravação já tinha o roteiro pronto e eu gravava aquele conteúdo e depois que eu gravava eu cumpri aquele papel e aí eu ia curtir a viagem daquele lugar que eu estava e aquela estratégia me ajudou a financiar os primeiros dez países que eu visitei junto com a Fernanda depois a gente visitou muito mais já passou de vinte mas enfim foi uma coisa que eu criei numa época por exemplo que era mais difícil de eu poder viajar entendeu e eu criei o curso para isso e foi nessa criação de curso que eu conheci você foi? foi eu comprei esse curso eu tenho ele não assisti ele todo não mas eu tenho mas foi você estava falando que passou um déjà vu na minha cabeça aqui lembrando direitinho das imagens de você falando porque eu assisti e você vê o tempo que faz muito tempo coisas lá de trás lá de trás ou seja algo lá atrás que você fez que teve estrategicamente não necessariamente você imaginou que eu estaria aqui impossível pensar nisso claro que não mas você pensou em algo que está colhendo agora de uma certa forma é tanto você quanto eu sim que eu acho até que a ideia foi muito bacana e foi muito muito bacana mesmo que obviamente não daria para repetir agora porque eu teria que visitar os meus lugares e também o conteúdo ainda que o conteúdo é aproveitável mas eu estava muito diferente então nitidamente as pessoas viam ali o Anderson diferente então hoje elas viriam por exemplo tem uma desconexão muito grande da imagem atual e tal até mesmo a forma de gravação mas essa ideia foi muito muito bacana foi muito muito legal e querendo ou não hoje você busca estar em outros lugares de um nível de conhecimento de conteúdo muito maior e mais elevado para que você possa trazer para esse contexto aqui e isso é nítido você vai em outros lugares você viaja estrategicamente para aprender para estudar para buscar conhecimento muito maior do que aquilo que a gente está acostumado de uma certa forma com esse cenário nosso mas aí você falando justamente ainda dessa visão estratégica ontem mesmo aconteceu um episódio aqui na operação quando a gente subiu lá com a Leila para mostrar a operação na hora que a Leila falou que ela ela falou ela deu um gatilho que eu vi que ela justamente ia cantar o rap que ela cantou aqui na gravação do podcast ok quando ela ela deu o gatilho na hora na minha cabeça na hora eu já peguei o celular eu falei assim eu vou gravar porque assim é tão rápido que na minha cabeça estratégica eu já pensei eu vou gravar ela porque depois eu vou postar esse vídeo esse vídeo vai gerar engajamento entendeu são coisas que quando você tem essa visão se torna tão automático que você não percebe e aí são fatores por exemplo que faz a diferença ali naquilo que você faz porque são momentos que passou não tem como eu pedir depois para ela repetir repete por favor que eu vou gravar agora porque não vai ter o mesmo efeito não tem o efeito surpresa a galera e foi muito interessante olha só como que eu pensamento rápido e eu estava gravando ela e já estava pensando então peraí ela vai terminar na hora que ela terminar a galera toda vai aplaudir ela não foi ninguém pediu para ela aplaudir para ser aplaudida eu já sabia que isso ia acontecer então na hora que eu me posicionei eu já me posicionei meio de lado para ela eu poderia ter me posicionado de frente com ela mas eu ficaria de costa para a galera eu me posicionei meio de lado para ela porque eu já pensei assim na hora que ela que a galera for aplaudir eu vou virar a câmera e vou mostrar a galera toda aplaudindo entendeu isso é uma visão estratégica treinada é uma construção é uma construção que se torna automática depois e o seu automático essa construção vai fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor começam a pensar assim também hoje eu praticamente eu sempre estou com o celular na mão mas tem coisa que as pessoas não conseguem enxergar elas não conseguem enxergar entendeu tem coisas por exemplo que eu já faço que está no automático que as pessoas não conseguem perceber que existe uma estratégia por conta disso mas aí a gente vai a gente vai se cobrando sempre pensando que a gente não pode perder o time para alguma coisa ou numa gravação ou numa imagem alguma coisa até coisa que a gente já discutiu né já por exemplo de eu sentar com você e falar assim cara o que está errado nesse vídeo aqui é verdade e você assistir e você tentando achar um erro no vídeo e eu não consegui achar não consegui achar porque na verdade é a visão estratégica o erro não está na execução no vídeo em si mas está no olhar estratégico em relação a esse tipo de corte esse tipo de produção desse vídeo aqui aí eu falei assim se você tivesse parado o vídeo aqui ele teria potencializado ali por exemplo que as pessoas compartilhassem por conta disso 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 isso sem dúvida agora como é que eu chego a essa conclusão porque de uma certa forma essa informação eu colhi eu aprendi isso tem coisa que você pode até criar mas tem coisa que você aprende então eu aprendo aquilo e aí eu vou organizando essas informações para fazer uma construção estratégica depois e na hora por exemplo que eu vou definir algum fator estratégico eu vou resgatando essas informações e aí essas informações resgatadas elas servem de base por exemplo para para a execução vou dar um exemplo prático que não é comigo eu estava discutindo com a Laura que atua no marketing e eu perguntei para ela sobre a quantidade de criações que ela faz ela para fazer uma criação específica ela faz quatro cinco modelos diferentes eu falei você não gasta muita energia atoa fazendo cinco modelos para você chegar a um aí ela abriu lá e falou assim não estão todos aqui porque esse modelo que eu criei que eu não apliquei nesse aqui essa ideia eu utilizo numa outra aplicação e na hora que eu estou fazendo uma construção eu já tenho uma ideia já previamente criada e não é desperdiçado por conta disso sem querer ela tem uma visão estratégica da construção específica ali que é o design que eu não consegui enxergar aí eu já peguei naquele momento já aprendi mais uma na minha visão aquilo que ela estava fazendo era desperdício de tempo na visão dela ela é um olhar estratégico talvez ela não se dê conta ainda disso por uma questão de maturidade profissional que é uma construção que ela está ela é muito jovem mas isso faz total diferença depois num resultado que a pessoa tem lá na frente porque na hora que eu preciso de uma outra criação ela tem ali uma prateleira de ideias pronta para poder simplesmente pegar e adaptar e pronto entendeu legal isso é meio mágico é meio mágico louco isso louco e é uma menina quase meio prodígio né como muitos outros que nós temos aqui dentro são prodígios entendeu sem dúvida exatamente que é aquilo que eu falo que talento talento não falta no mundo não falta pessoas talentosas agora o talento com uma visão estratégica é o que faz a diferença tá existem pessoas que não são tão talentosas assim eu não me considero uma pessoa talentosa talvez você pode achar que alguns pontos sim mas eu não me considero uma pessoa talentosa eu me considero uma pessoa disciplinada eu me considero uma pessoa focada acho que tem outros elementos que são elementos mais relevantes para aquilo que eu faço e não talentoso tipo eu não sou não sou pessoa criativa enfim eu tenho uma série de coisas que eu vejo claramente que eu gostaria que fosse diferente mas não é assim mas eu de fato eu consigo ter essa visão estratégica e aí eu vejo por exemplo uma pessoa talentosa que tem alguém com um olhar estratégico faz total diferença seria com um ator você tem um ator e esse ator por si só ele dá conta do recado só que ele precisa de ter um roteirista entendeu ele precisa ter uma pessoa para poder guiar esse ator para poder dizer então você vai entrar aqui você vai fazer assim papapá por causa disso então porque a pessoa está olhando tudo senão o ator vai lá e faz do jeito que ele quer fazer então precisa ter uma direção e uma pessoa talentosa precisa ter uma direção e esse elemento faz uma diferença muito grande e quem é essa pessoa que dirige? é o estrategista engraçado você falar isso porque usando a questão dos atores todo ator ele precisa de alguém que administra a carreira dele porque ele por si só ele não consegue fazer isso sozinho tem algumas figuras um pouco fora da curva que eu acho que a gente pode até tocar no assunto é o caso da Anitta que ela é uma artista e ela é mas a gente pensa na Anitta e aí talvez a gente pense na Anitta como ela sendo autossuficiente sem considerar as pessoas que não aparecem que estão em volta dela sem dúvida claro entendeu? então assim ela é dona da autogestão dela da carreira mas ela tem pessoas em volta dela para que isso seja factível obviamente ela é brilhante ela tem uma visão de coreografia e tal que a gente consegue enxergar e não somente ela e tem outros artistas também que são assim mas existem pessoas que estão ali isso faz uma diferença e é isso que a gente tem hoje aqui essa construção que a gente tem feito cada dia mais de pessoas ao nosso redor para que a gente possa fazer algo diferente e tudo que você vê às vezes a gente conversando lembrei especificamente na hora que você estava falando assim ah se você tivesse cortado esse vídeo especificamente aqui poderia ter viralizado e tal o que eu fiz? eu peguei essa informação e rapidamente eu já compartilhei com o meu time de marketing por quê? para que eles possam juntamente comigo também ter visões estratégicas do que a gente pode fazer diferente para alavancar aquela peça que a gente está fazendo especificamente que a gente está criando peça praticamente praticamente não todos os dias existe uma peça ou de reels ou de youtube ou de feed ou de qualquer coisa ou de short não importa todo dia a gente está criando algo e o que a gente está criando que estrategicamente a gente vai alcançar outros objetivos simplesmente por fazer ou simplesmente por postar não tem algo por trás o objetivo específico onde a gente quer alcançar com aquilo que a gente está fazendo então a informação por si só se você chegar para mim e eu não compartilhar com o meu time que de fato são os que executam as tarefas é uma informação perdida sim mas é uma coisa que a gente tem que pensar exatamente ali nessa linha que você falou quais são as pessoas que precisam estar envolvidas em determinadas decisões então vou dar um exemplo prático nós temos a H-educação e nós temos o Anderson Fernandes da mesma forma que nós temos o Contábil May e temos a Tactos então são duas marcas estão relacionadas mas são duas marcas distintas onde nós temos mais relevância na Tactos menos no Contábil May onde nós temos mais relevância no Anderson menos a H-educação eu percebi por exemplo que o meu time de marketing eles estavam intensificando muita energia para produzir conteúdos para a H-educação então por exemplo eu gastava uma energia muito grande para poder produzir um criativo todo um storytelling coisa muito bacana de ser produzida e aí em determinado momento eu cheguei assim o que vocês estão querendo qual o objetivo que vocês estão tendo aqui ah porque a gente está querendo levantar o Instagram da H-educação eu falei assim você já pensou que por mais que você queira fazer com que o Instagram comece a performar você vai gastar uma energia muito grande em algo que vai gerar muito pouco resultado isso pode além de ser frustrante pode ser um desperdício de energia nesse momento se você olhar talvez para uma construção de longo prazo esperar que as coisas vão evoluindo mais no longo prazo e você usar essa energia onde você consegue potencializar nesse momento mais resultado que é no meu Instagram não vai fazer mais sentido não é mais sentido por exemplo eu pegar essa postagem postar no meu Instagram como collab com H-educação por exemplo e de bastante forma eu consigo pelo meu Instagram que tem muito mais relevância potencializar nessa collab H-educação do que você postar na H-educação quase ninguém vê quase ninguém engaja porque ainda a audiência é pequena e você gastou uma energia muito grande para fazer isso porque nitidamente eu vi uma criação e vi o tempo que gastou para fazer toda a construção dela aí o pessoal ficou olhando tal essa é a visão estratégica tem certas coisas que a gente precisa fazer as coisas a quatro mãos entendeu da mesma forma também que até eu nessa visão que eu tanto defendo estrategicamente falando eu deixo de ver alguns elementos se eu não sentar com eles e discutir entendeu às vezes eu tenho ideia central mas eu não consigo enxergar todos os elementos então às vezes por exemplo eu vejo algumas coisas que a gente vai fazer de construção no próprio marketing contrabio summit em termos de cenografia em termos de sonorização e tudo mais mas eu sou tecnicamente a melhor pessoa para poder definir uma estratégia de luzes por exemplo eu preciso ter uma pessoa muito boa nisso para poder me dar a guia do que pode ser feito e aí eu consigo com essas pessoas fazendo um trabalho a quatro mãos a gente potencializar o resultado então a gente precisa entender o quanto é que a gente consegue muito mais longe na construção de resultados em 2023 que é o tema central que nós estamos falando aqui que são as pessoas que precisam estar envolvidas com essa construção que são as pessoas altamente estratégicas para potencializar os resultados do seu negócio que são as pessoas que vão sentar na mesa junto com você para discutir sobre estratégia hoje por exemplo na parte da tarde nós estamos gravando agora na parte da manhã agora é 11 horas na parte da tarde eu estou reunido com a minha sócia Rebeca e mais três pessoas da H Educação que não são sócios para discutir o nosso planejamento estratégico então por exemplo na Tactus quem discutiu o planejamento estratégico foram apenas os sócios mas nós estamos falando de uma quantidade de sócios grande o que a gente entende é que eu não posso definir sozinho o planejamento estratégico eu entendo que eu e a Rebeca nós teríamos limitação do que nós definiríamos e eu entendo que estando em cinco pessoas ainda que eu tenha três pessoas que não são sócios nós vamos ter um nível de discussão mais elaborado qual foi o efeito eles já sentaram ontem se reuniram para discutir pontos que eles vão trazer na discussão de hoje comigo de uma certa forma eu imagino eu não aconteceu isso ainda no momento que está assistindo esse vídeo agora já aconteceu mas no momento que eu estou gravando aqui não aconteceu ainda eu imagino que eles vão vender algumas ideias para a gente poder discutir porque eles já definiram algumas informações prévias para essa discussão então isso torna o resultado muito mais relevante entendeu porque você não está na jornada sozinho trazendo o que você falou sobre a questão de dividir para multiplicar e tal quando a gente fala dividir para multiplicar não é somente você dividir talvez um pedaço da sua empresa com outras pessoas e não somente dividir talvez os resultados que você tem o que isso é fundamental você fazer mas também você dividir a construção você dividir aonde você quer chegar você dividir a busca por aquele propósito a busca por o seu objetivo você dividir para que você possa no final do ano você sentar com essa galera no momento de descontração para comemorar e comemorar algo que vocês dividiram a construção junto então quando a gente observa por exemplo o nosso evento lá na H Educação que é o maior evento de marketing contábil do mundo que a gente faz e levamos duas mil pessoas esse ano para lá e quando a gente quando acaba o evento que a gente começa a comemorar que a galera foi lá e me jogou para cima aquele choro o abraço toda aquela aquela coisa que vem a emoção naquele momento é porque todo mundo fez parte daquilo entendeu todo mundo fez parte daquilo desde a pessoa que estava ali no momento de ajudar as pessoas a encontrar o lugar que estava ali com a luzinha sinalizando o lugar que a pessoa podia sentar até a pessoa que cuidou ali do vídeo que foi o vídeo final que passou até a pessoa que cuidou do relacionamento com os prestadores e por aí vai todas as pessoas do mais relevante ao menos relevante dentro de todo aquele processo elas fizeram parte daquilo e isso é muito 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 foda porque você não está sozinho na sua jornada então não adianta você achar que você vai construir grandes coisas se você enxergar que você é a pessoa dominante do assunto dos resultados é a que tem de mais porque quando você consegue perceber que na verdade você é o que menos tem que entender dos detalhes e que mais tem que entender do todo de uma forma muito mais sistêmica os resultados vão ser muito mais relevantes uau é isso aí gostou? nossa senhora informação assim riquíssima né cara tem quanto tempo de podcast? não sei quanto tempo tem Guto uma hora e meia boa boa galera eu quero aproveitar esse momento aqui dentro do nosso nosso bate-papo para poder primeiramente agradecer você que teve com a gente deixar a câmera aberta aqui pega aí o Bruno você que teve com a gente nessa jornada em 2022 que acompanhou os nossos conteúdos aqui que fez parte do nosso time que fez parte das nossas conquistas dos nossos clientes que faz parte dessa construção de propósito que se engaja com a gente que torce junto com a gente enfim entender que o nosso objetivo aqui é ter proporcionado para vocês algum tipo de insight conhecimento motivação enfim aquilo que te serviu de alguma forma e que toda essa conquista que nós tivemos você teve um papel relevante também nessa conquista mesmo que isso tenha sido um único vídeo nem mesmo que tenha sido esse vídeo aqui mas já foi extremamente relevante para nós e a gente tem muito carinho por todos vocês que tiveram com a gente nessa jornada e aquilo né podcast só existe porque tem vocês vocês fazem parte de um todo senão não faria sentido e a gente gosta a gente tem esse orgulho de estar compartilhando isso e se a gente ajudar 1% aí essa galera que está assistindo a gente a gente fica muito satisfeito o nosso objetivo está sendo realizado e para 2023 desejar para você muito sucesso muito sucesso a gente sabe que vai ser desafiador para todos nós 2023 por diferentes razões mas que com planejamento com foco com muita disciplina com muita estratégia você vai chegar lá é isso aí Bruno obrigado mais uma vez tamo junto nessa galera muito obrigado e até um próximo Tacos Podcast até mais